Fala, galerinha! Beleza? Esse foi o Leonardo com mais um vídeo pra vocês antes de começar esse vídeo. Se você quiser aprender a tocar sanfona, no primeiro link da descrição do vídeo, tá bom? Vai estar lá o meu curso pra você, tá bom? Dá uma olhadinha lá, vê os módulos de aula. Dizendo que você não vai se arrepender, tá bom? O curso é totalmente interativo, juntamente comigo e com o seu professor, tá bom? Vou tirar suas dúvidas ali num grupo fechado de WhatsApp, tá bom? Vai ter postilho digital pra você acompanhar o curso. Então tá bem legal, bem bacana, beleza? Então acessa lá o primeiro link da descrição do vídeo. Vai estar aparecendo aqui na tela pra você também. Fechou? Galerinha, hoje é nosso quadro, né? Acompanhando a música, vocês tanto gostaram desse quadro, né? Então hoje eu vou acompanhar a música Vidinha de Balada, do Henrique Juliano, tá bom? A música está estourada e todo mundo está querendo saber como é que faz o acompanhamento dela legal, né? Então, antes de começar o vídeo, se inscreve aqui no canal, dê seu like, é muito importante. Lembre-se, qualquer pedido que você queira fazer de música pra acompanhar, hashtag AAC e o nome da música nos comentários, tá bom? E lembre-se, tem que ser de música que eu já passei a aula, tá? Se foi de música que eu já passei, não adianta. É só de música que eu já passei a aula. Belezinha? Então, bora falar, galera. Então eu vou começar aqui com o primeiro da música Vidinha de Balada, tá bom? O Henrique Juliano. E eu espero que vocês gostem aí. Belezinha? Vou começá-la aqui. Vou começar aqui. Amém. 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 Amém.